Bom dia, bom dia, flores do dia, terça-feira, eu vou tentar gravar um vlog pra vocês hoje, porque, né, como eu falei pra vocês no último vlog, a correria tá grande, até editei o vlog errado, gente. Aí, a... uma legenda que eu coloquei no final ficou assim, extensa, mas eu disse, ah, não tem condição de mudar de novo, então, gente, foi isso. É, esse horário, o que é que eu fico fazendo, gente, ó, organizando o material que eu preciso levar para o curso, aí eu já deixo pronto, aí tô fazendo comida ali, minha avó tá com o rádio ligado, aí eu não vou ali com vocês, não. Tô fazendo comida, é... graças a Deus já tem arroz, já tem feijão, já tem macarrão, aí eu só tô fazendo franho cozido com batata, e é isso, amor, já fui deixar a Sofia na escola, já organizei aqui o quarto que eu deixei organizadinho, agora só vou passar uma vassourinha, e... e é isso, preciso... colocar no caderno, gente, do meu curso, o que rolou ontem, então, tipo assim, que estamos tendo o quê? Aula prática, gente, maravilhosa, amei, vou até colocar o bolo aqui, ó, que a gente aprendeu ontem, pá! Gostaram? Ai, gente, eu fiquei apaixonada, tô amando, gente, amando, 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 e hoje a gente vai mexer com pasta americana, não, mas é isso, amores, deixa eu só dar uma organizadinha nessa casa aqui, porque eu gosto de deixar pelo menos, né, mais ou menos limpinho, porque... por causa da sussur, né, mais ou menos não, sempre varro e passa o pano. Então é isso, vou deixar o celular carregando, ó, tô fazendo... minha avó tá aqui, ó, nas arrumações, gente, no quarto. Minha avó tá fazendo faxina ali no quarto. Aí... Esse franguinho com batata mesmo. Tem deixes. Isso. Deixa secar mais um pouquinho. E é isso, amores. Vou tentar mostrar um pouquinho do meu dia em cada local, tá bom? Agora é aqui em casa. Se eu estiver indo pro curso, eu gravo pra vocês também. Não sei se eu consigo gravar quando eu for buscar a Sofia, eu não sei se é eu que vou buscar ou se é minha mãe. Então vamos ver. Mas aí... Eu vou gravando pra vocês. Gente, 9h20. E eu vou fazer o quê, gente? Escrever a aula de ontem, que eu não escrevi ainda. E tenho que escrever as receitas de sexta-feira também. Olha o meu caderno. Oi? Minha avó conversando ali. Olha, gente, o caderno mais lindo que eu comprei pro meu curso. Ó, quero inspirar. Coisas pequenas tornam-se grandes. Quando feitas com amor. Olha que lindo. E agora eu vou... Ó, meu caderno de confeitaria. Deixa eu adiantar a minha vida, gente. Começar a escrever. Inclusive, vou dar esse adesivinho pra sossô, ó. Ela ama. Vou deixar aqui com ela pra ela brincar mais tarde. Quer tirar aqui? Que aí ela gosta de... De adesivo, gente. Deixa pra ela. Minha pequenininha. Mandar a mamãe dar pra ela depois. Meus cálculoszinhos, olha. Amado, ó. Minha avó tá ali nos... Nas faxinas. Pronto, gente, vamos. Oi, gente. Estou pronta pra ir pro curso. Olha como é que tá aqui, ó. A babá. A babá, vovó. A babá. E o celular parando de gravar, gente. Gente, cheguei agora no curso. Tá muito quente. Meu Deus do céu. Que desesperador de gente. Estou exausta. Toda suada. Toda suada. Sentei aqui agora esperando o horário. Estou aqui, meus amores, já pronta. Na cozinha. Olha isso. A professora já tá aqui, mas ela foi dar um pulinho ali e já volta. Os bateriais estão aqui, ó. Hoje a gente vai trabalhar com pasta americana. Pasta americana. Essa forma eu não vai usar, não. Vamos usar escalecas. E o coisinho de isopor, ó. Mas eu trouxe a forma pra não quebrar o coisinho de isopor. E o rolo, gente, ó. E hoje eu comprei o pincel, ó. Era o último... Faltava pra completar meu material. Aí comprei, ó. É isso, amor. Já já começa a aula. Gente, cheguei em casa agora. Só fiz tomar banho. Aí eu desci do ano. Só sei na padaria, gente. Comprei salgada pra gente comer. E pão pra Sofia aí. Ela já comeu um, depois vai comer outro. Ó, gente, meu cabelo, como é que tá? Sofia tá aqui. Fala com o pessoal. Mamãe, abre pra não rasgar. Fala com o pessoal. Digo, oi, gente. Ó, 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 ó. Cuidado. Devagar, tá bom? Não, tinta não é pra brincar com tinta agora, não. Primeiro a gente vai fazer a atividade da escola. Vamos. Qual cor que você quer? Tinta. Qual cor que você quer? Só uma. Pega uma. Ó, leia e... Hã? Ah, tá. Aqui, tá escondido. Leia e copie os encontros vocálicos. Lê aqui pra mamãe. Eita, ah. Não, lê. Ai. Ai. Ai, aí você tem que colocar aqui, tá? Não, conhece não. Isso é clarinho. Vai com vermelho. Senão a professora não vai ver. Tem que comprar um lápis pra tu. Ah. Isso. Olha com a menina. Olha com a menina. Olha com a menina. E vai, lisa. Isso. Vida e... Isso. E esse aqui? O que é isso? E esse? Ele é aqui. Esse aqui? Au. Au. Isso. Au, 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 au. Vida A. Vida U. E esse? Ei. Isso. Ei. Muito bem, meu amor. Isso é E. Letra E e letra I. Vamos lá. Oi, amor. Você consegue, meu amor. Você sabe a letra E, né? Você é muito inteligente. É. Isso aí. Tá vendo como você sabe? Que lindo, filha. Isso. E daí? Isso. E esse? Eu. Eu. Muito bem. Eu, mamãe. Isso. Eu? Isso. Eu? Minha avó tá ouvindo o rádio ali, gente. Vocês tão ouvindo o... Vida U. Com o exército da E. Isso. Muito bem, meu amor. O que é isso aí? Esse é a letra O. Letra O. Isso. Letra I. O que é isso? Oi. Oi. Isso. É que esse O tá diferente, né? Oi. 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 Esse. O que é isso? O que é isso, meu amor? Se eu sou a péssia. O que é esse? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi. O que é isso? Oi. O que é isso? Oi, amor. Coloca aí o ui, ui, né? Ui, gente. Cansante. Hoje a gente fez... Flores, gente, de pasta americana. Nossa, gostei bastante. Fiz uma rosa. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Isso aí, meu amor. Parabéns. Agora vamos comer pãozinho, né? Mamãe. Oi. Acabou esse vídeo. Ai, gente, hoje eu comprei o quê? Um refrigerante, ó. E salgado. O refrigerante não tá lá gelado, não. É uma vacina. Eu tô com fome. Deixa eu te viajar. Eu tô com fome. Vem, manhã, comer. Só que tá aí também. E aí, gente. E aí, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho